O deputado federal Nelson Barbudo ocupa hoje o espaço de melhor parlamentar de Mato Grosso, segundo o ranking dos políticos. No quadro geral, está na posição 49º e sua média são de 7,4 pontos. Nelson Barbudo possui forte ligação com o bolsonarismo, em que tem como principal bandeira a agricultura familiar e o agronegócio. Hoje, o deputado é também o grande combatente do comunismo no Congresso e afirma a relevância da soberania nacional com o slogan Somos donos da nossa própria pátria verde e amarela. Um homem que entende a importância do rompimento das políticas antigas que se perpetuou em interesses de grupos que, como ele mesmo fala, ganham dinheiro com caminhão-pipa ao invés de investir em infraestrutura. Essa política patriótica e focada no desenvolvimento que faz do deputado Nelson Barbudo o maior adversário da esquerda no Congresso e, mais importante, parlamentar do Mato Grosso. Seu perfil diferenciado, que lembra o homem simples do campo e da cidade, o destaca. Conservador e defensor de um Brasil mais forte, Barbudo já figurou nesse mesmo ranking em outras ocasiões. Em 2021, o deputado ganhou o selo ótimo parlamentar. O liberal também se destaca como um dos grandes articuladores de recurso para a infraestrutura do Estado matogrossense.